Bom dia, deputados, deputadas. Cumprimento a mesa em nome da nossa presidente Irassema. Quero cumprimentar a galeria, a imprensa, todos os servidores da casa. Fazer um cumprimento também muito especial que hoje está aqui comigo me acompanhando. A minha mãe, dona Antônia Cipaúba, que está ali atrás. E quero fazer aqui um registro, assim como os demais colegas também que já passaram aqui, em relação ao dia 1º de outubro. Neste último domingo, a população, ela foi, foram às urnas e elegeram e reelegeram também os novos conselheiros tutelares. E ao tempo eu quero parabenizar aqui toda essa categoria pelo reforço que é a importância desse trabalho que eles vão desempenhar na garantia da segurança e dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Como o direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à liberdade, à vivência familiar e comunitária. A função do conselheiro tutelar, ela foi criada no mês de julho, no ano de 1990, juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. E o Conselho Tutelar, ele representa um órgão de extrema importância para a sociedade na missão de proteger o público infanto-juvenil e em parceria com as escolas, com as organizações sociais, com todo o serviço público. E são eles que fazem a intermediação entre as crianças que estão em situação de vulnerabilidade e os órgãos do sistema de garantia dos direitos. Mas eu também quero falar aqui especificamente sobre a atuação destes profissionais no combate e o enfrentamento a todos os tipos de violência. No município de Imperatriz, nós temos dois conselhos tutelares, o Conselho 1 e o Conselho 2, e são dez conselheiros lá na cidade de Imperatriz, na gestão do prefeito Assis Ramos. Todos os conselheiros tutelares, eles receberam um reforço em relação à valorização dessa categoria, tiveram seus salários aumentados em 100%, receberam também vale a alimentação, recebem também todo ali o reconhecimento da estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Social por ter essa preocupação. O prefeito Assis Ramos, ele também valoriza sim essa categoria, porque eu entendo que a classe, ela precisa sim desse reconhecimento, e há o tempo que, por outro lado, a gente vê a sobrecarga, não somente ali física, por desempenhar a função em plantões, seja ele diurno e noturno, mas também pela sobrecarga emocional. Eu converso sempre com os conselheiros tutelares, aqui tenho levantado diversas pautas, projetos de leis sobre esse enfrentamento à violência contra as crianças e adolescentes no Estado do Maranhão, mas a gente vê também essa sobrecarga emocional dos conselheiros tutelares, de toda a rede de proteção, que é lidar diariamente com esses tipos de violência. Imagine aí, você sair do seu ambiente de trabalho, você ir lá na ponta, na periferia, visitar uma residência em que a criança, ela foi abusada, está ali fragilizada, isso afeta sim emocionalmente estes homens, estas mulheres que estão atuando nessa rede de proteção. Então, fica aqui o meu reconhecimento e toda a minha dedicação também junto a vocês, conselheiros tutelares, para que a gente faça sim um grande trabalho nestes próximos anos em conjunto, para que a gente diminua esses dados alarmantes que, infelizmente, no âmbito do Estado do Maranhão, infelizmente, esses números só crescem. Mas eu também quero usar aqui a tribuna para falar de uma ação que estamos realizando na cidade de Imperatriz. Só mais um minutinho, uma parceria com o governo do Estado, a parceria com o nosso governador Carlos Brandão, assim também como o meu colega, deputado Rildo Amaral, está lá realizando ações na infraestrutura com os bloquetes, eu também estou agora fazendo a minha parte, dando a minha contribuição, e eu fico muito feliz de realizar essa ação, em parceria com a Prefeitura Municipal de Imperatriz, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, o governo do Estado, estamos ali iniciando o bloqueteamento da Rua Circular, logo em seguida serão outras ruas que serão beneficiadas, e a cidade de Imperatriz ganha esse reforço da sua deputada estadual, Janaína, da primeira mulher eleita deputada estadual, e eu quero sim dar a minha contribuição para a minha cidade de Imperatriz, e aqui deixo registrado que estamos fazendo em Imperatriz, e vamos fazer sim também em outra... Obrigado. Obrigado. Obrigado.